canal chacra justo mais um vídeo pra você aqui no canal hoje estou mostrando pra você aqui uma área bem legal uma área reservada pra chacra olha só tem um morrinho ali atrás lá do outro lado tem umas vacas mostrando pra você um pedacinho aqui da área pra você tá acompanhando bem interessante lugar bem tranquilo cheio de passarinhos muito bom aí pra tá fugindo da cidade daquele tumulto todo a chacra vizinha aqui vizinha nossa aqui ea área um pouquinho grande se não me engano deve ter em torno de três hectares suficiente para estar plantando pra estar com a tranquilidade do campo então tá aí hoje dando uma voltinha aqui de bobeira mostrando pra você acompanhando um pouquinho do campo você está conhecendo essa área bem legal aí vizinho aqui a qualidade que a gente tem a chacra muito bom pra tá criando animais criando galinhas fazões as galinhas a gente pode estar criando solta que não tem problema nenhum não tem aquela vizinhança toda né pra tá implicando com barulho e também para as aulas não tá incomodando aí a vizinhança aqui só mora o pessoal mesmo que tem chacra e que quer fugir da cidade que a tranquilidade do campo mais um vídeo então pra você canal chacra justo mostrando hoje pra você um pouquinho aqui da região que a gente mora você está conhecendo aí a localidade e vendo o sossego que é aqui a grande tranquilidade peço você para deixar um like se inscrever no nosso canal se você gostou ativar o sininho para você receber os novos vídeos que a gente está sempre postando aqui no canal chacra justo um grande abraço pra você então obrigado por assistir mais este vídeo e até breve no próximo vídeo a gente se encontra valeu